Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Olha só esse lacinho. Gente, ele é muito lindo, muito delicado, ele é volumoso, mas é super leve. Vou dar todas as dicas pra você fazer o seu aí também. Ó, se liga na diquinha pra cortar as pontas, assim, perfeitas, tá? Segue aí, então, o passo a passo. Gente, então, vamos aqui pra começar, ver os materiais que vamos utilizar? Eu vou usar a fita de gorgurão, e essa fita aqui, ó, é a nova da Sinibu. Ela parece, assim, uma fita de tecido, é muito macia. Todos esses materiais vocês encontram lá na Estilo Fitas. Eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição. Use o meu cupom de desconto, que é o JAC05, tudo escrito com letra maiúscula, ok? A fita aqui, ó, esse amarelo que eu tô usando, é da Yama, o 640. Mas aqui, como vocês podem ver, pode aqui usar a cor que quiser, ó. O rosa, o branco, o amarelo, o azul, o lilás, o verde. É ótimo essas fitas, assim, listradas, com várias cores. E ainda mais esses tons, assim, clarinhos, que dá pra gente combinar várias cores. As medidas, então, são um pedaço da fita número nove, medindo 44 centímetros. Esse é pra base. Agora, aqui, vão ser quatro pedaços da fita número nove, medindo 18 centímetros. Quatro, um, dois, três, quatro, tá? Já tô com uma parte ali pronta. E aqui, quatro pedaços da fita número nove, medindo 14 centímetros. Esse é pras pontas. Eu aqui tô usando duplo, mas como eu disse, você pode fazer uma fita só se quiser. Vou utilizar aqui também, ó, um gabarito de nove centímetros. Se você quiser também colocar com a base de dez centímetros, beleza, tá? Aí, é só você aumentar aqui o tamanho da fita. Mas não precisa nem de você se preocupar com medida, é só do rolo mesmo, ó. Você faz esse processo aqui no gabarito de dez. Então, aqui, ó, a gente coloca ele aqui enviesado. Traz pra trás a fita, joga pra cima, cruzando aqui, ó, essa parte. Colocou aqui, bem rente aqui assim, ó. Não gosto de deixar muito espaço aqui entre uma e outra. Leva pra trás e traz aqui assim. Pra gente não ter aquele problema de ficar aqui, né, cortando aqui um pedaço pra não aparecer no acabamento. Ou então, correr risco de aparecer, se a gente esquece de cortar. Traz ela e já joga aqui por dentro, acompanhando a de baixo, tá? É o mesmo caminho que ela vai fazer, porém, ela vai ficar, ó, embaixo. Então, tem menos risco disso aqui mostrar alguma emenda de fita aqui, tá? Aí, é só prender. Prende. Já ficou do jeito que você quer, né? Então, ajeita tudo. Coloca o bico de pato. Aqui na frente, ele fica cruzado. E aqui ele vai ficar reto, ó. Então, aqui fica reto, tá? Essa é a posição do nosso laço. Agora, com essas duas partes aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar as duas desse jeito e colocar aqui, ó. Uma em cima da outra. Dessa forma. E vamos colocar aqui em cima, ó. Começar aqui, ó, bem mais embaixo, tá? Vou prender aqui, se você quiser até prender aqui assim, ó, com um alfinete, pra não correr risco de sair nada do lugar. Pode prender, ó. Prende de um lado, prende do outro. E aí, fica melhor. Ainda mais pra quem tá começando, tem dificuldade de segurar tudo junto, né? De uma vez só. Então, é bom prender. Então, você vai acertar ele aqui no meio, ó. Vou tirar aqui assim. Vou prender tudo aqui, ó. Vou mostrar atrás. Ó, ele tá aqui, ó. As pontinhas mesmo aqui no final aqui, ó. Do laço, ó. Isso aqui é já a ponta. Então, eu coloco ela bem rente aqui no laço, tá? E agora, nós vamos alinhavar seis pontos, ok? Começa aqui, ó. Primeiro ponto. Segundo. Terceiro. Quarto. Eu já ultrapasso aqui, ó. As duas fitas. Ó. Eu gosto de prender aqui com o ponto. Essas duas fitas, porque o laço vai ficar mais certinho. Ó. Quando você dá esse ponto assim, fica bem melhor, tá? Agora aqui, ó. Quinto ponto. E o sexto. Vamos tirar do gabarito. Antes de... De... De franzir, eu vou cortar aqui o excesso dessas fitas, ó. Pra não ficar tão grosso, né? Então, a gente corta, ó. Presta bem atenção pra não cortar a fita de baixo do laço. Corta e sela. Do mesmo jeito, faz do outro lado. Agora é só franzir. Quem já me acompanha sabe que eu gosto de voltar o ponto, ó. A agulha dentro com a linha, ó. Vai e vem aqui. Pra finalizar, tá? Mas se você tem aquele costume de colocar os... A linha aqui assim, ó. Tá? Pode colocar também. Isso aqui é meu jeito, já acostumei. Eu acho que o laço fica mais limpo. E eu gosto dele assim. Tá? Isso aqui, ó. Não tem número de vai e vem, não, tá? Da linha, não. Você coloca o tanto que você achar que já ficou firme. Que você pode cortar sem correr risco de soltar tudo. Tá? Agora vamos pro laço principal. Que é esse de cima. Que é bem fácil também. Aqui nós vamos marcar dois centímetros. Colocamos um alfinete. Depois de colocar aqui o alfinete, nós acertamos bem as fitas, ó. Se você tiver também usando fita dupla. Então, aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Ajeita bem. Coloca aqui, ó. Tudo certinho. Nessa posição. Então, essa ponta da esquerda eu vou trazer pra direita. O outro era da direita levando pra esquerda. Ok? Se ficar qualquer dúvida aí, é só perguntar nos comentários aí, ó. Então, eu trago da esquerda pra direita. Essa eu coloco por cima de tudo. A segunda vai vir aqui por dentro. Tiro o alfinete. A terceira. Tudo, ó. Uma encaixando atrás da outra aqui, tá? Encaixa a próxima também. É só você observar, ó. Vocês estão todas lá na pontinha. Tem que pegar todas aqui, ó. Bem na pontinha, ó. Todas elas vão ter que entrar aqui dentro, ó. Nessa pontinha. E na hora que a gente vai alinhavando, a gente ajeita assim. Pra ficar tudo certinho. Se você tiver dificuldade de segurar tudo, você coloca um bico de pato, né? O alfinete vai ficar assim, ó. Então, aqui. Na hora que eu alinhavar, elas vão ficar aqui, ó, certinhas, tá? Então, bora alinhavar. São seis pontinhos, tá? Bem simples. Esse é um laço. E ele é bem fácil de fazer e ele é econômico. Aqui você tem que observar, ó, se tá pegando todas as fitinhas aqui nessa ponta. Se tiver alguma de fora, você encaixa. Se quiser até conferir, puxa pra ver se tá presa na agulha lá, ó. Então, tudo preso, segue o bonde. Se você quiser esse laço maior, é só aumentar, tá? Aqui eu fiz ele com dezoito centímetros, mas pode tranquilamente colocar vinte, colocar vinte e dois. Do jeito que você quiser. Pode também fazer menor. Com dezessete, dezesseis. Menos do que isso, eu acho que já ia, teria que ser a fita número cinco. Vou selar um pouquinho aqui, porque essa fita de tecido, ela desfia bastante. Às vezes a gente acha que já selou direitinho, e não selou. Então, aqui, ó, olha como é que ele dá um efeito bem legal. Olha. Então, aqui agora, eu volto com os meus pontinhos, como eu fiz no outro, tá? Eu seguro aqui assim, ó, viu que os gominhos ficaram todos certinhos? Eu seguro aqui assim, ó, sem apertar o meu laço aqui atrás, tá? Tá? Então, eu volto aqui, e faço do mesmo jeito que eu fiz no outro, tá? Vai, vem com a linha, e corto. Se houver dificuldade, porque é muita fita, é só pedir o auxílio do alicate. Esse é o nosso ajudante do dia a dia. Feito! Depois que tiver tudo montado, a gente arruma melhor, tá? Gente, ele dá um efeito bem legal com as fitas, assim, ó. E agora, eu colo aqui com a cola quente. Espero a cola secar aqui, tá? Pra isso ficar bem firme. Essa cola, gente, é ótima. Eu indico vocês a olharem dela, tá lá na estilo fita, se caso você ainda não é satisfeita com a sua cola. Porque ela é muito boa, tô gostando demais dela, é a primeira vez que eu compro dela, e eu tô gostando bastante. Aqui seco, se você quiser usar o lacinho só assim também, ó, tá lindo demais, tá? Pode ser também. Agora aqui, nós vamos colocar na base, né? Olha como ele vai ficar bonito. Quer um laço mais chamativo, né? Coloca a base. Pode ser outra base também, tá? Não precisa ser necessariamente esta base. Pode brincar aí bastante com as misturas dos laços. Então, como eu disse, ó, se você quiser colocar no gabarito de dez, ele vai ficar esse laço aqui, ó, mais pra fora, tá? Então, como eu disse, ó, se você quiser colocar no gabarito de dez, ele vai ficar esse laço aqui, ó, mais pra fora. Então, como eu disse, ó, se você quiser colocar no gabarito de dez, ele vai ficar esse laço aqui, ó, mais pra fora. Então, como eu disse, ó, mais pra fora, tá? Então, como eu disse, ó, se você quiser colocar no gabarito de dez, ele vai ficar esse laço aqui, ó, mais pra fora. Gente, finalizado aqui, ó, mais pra fora. Gente, finalizado aqui, então, já coloquei no bico de pato, agora é só ajeitar, já cortei as pontas. Como vocês viram, eu não tenho, é, um molde pra cortar a ponta, assim, nesse formato. Mas, olha o que que eu usei, ó, o meu molde de borboleta, que é, esse aqui é o mesmo que fiz, tá? Eu risquei num papel e fui acertando o molde, até eu conseguir cortar ele mais certinho pra mim, colocar na latinha. Talvez tenha um molde aí, tá? Que faz os testes, pra ver se o recorte vai te agradar. Não, é, precisa, né, ter um molde pra tudo, um específico pra todas as formas, né? Às vezes, um dá pra você usar pra outra coisa, um modelo que você tenha. Agora, aqui, o meu biscuit, eu já colei aqui, ó, um pedacinho de feltro, com essa cola T6000, misturada nessa aqui, ó, 793. Tá? Mas, pode ser qualquer uma instantânea que você tiver. Eu colo um pedacinho de feltro, porque com o feltro, é mais fácil de segurar com a cola quente, né, no, no, na fita. Então, eu passo aqui agora, ó, um pouquinho da cola quente. E colo aqui na fita. Tá? Então, aqui o laço já tá finalizado, eu espero aqui secar essa cola, esfriar, né? Toda cola precisa, né, esperar o seu tempo de secagem. Dá uma ajeitada no laço e está finalizado. Gente, já curta, comente, compartilhe. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizer, não deixa de me marcar lá no Instagram, tá bom? Eu aguardo vocês por lá e até o próximo vídeo, se Deus quiser.